E que trouxe muita comoção em uma família de Juvinópolis. Uma idosa foi atropelada por um trator e quem dirigia esse veículo, quem pilotava, quem estava na boleia desse trator, era o netinho dela de apenas 10 anos. Wagner, avó e neto estavam nesse trator, inclusive a criança de apenas 10 anos era quem conduzia o veículo, esse maquinário. Quando a avó, essa mulher, se desequilibrou, acabou caindo do trator e aí foi atropelada pelo veículo. A mulher não teve nem chance de socorro, morreu na hora. O corpo dela foi encaminhado, então, ao Instituto Médico Legal. Volto com você. Tragédia, por isso que todo cuidado é pouco quando a gente fala do meio rural. Já falei aqui de acidentes fatais, inclusive, com motociclistas que colocam duas, três pessoas na moto, que não usam o capacete. Não é só porque não tem outro carro para bater, se bem que o movimento em estradas rurais também é grande, mas se sofre uma queda pode ser fatal. Então, não transporte o seu filho, enfim, seja um adulto consciente. Muitos adultos também que não usam o capacete é questão de segurança e não só para multa. Quando fala de máquina agrícola também, a gente sabe que a pesada ajuda, que contribui. Eu ajudei muito, mas tem que ter responsabilidade, sempre fiscalizado por um adulto. Nesse caso, foi uma tragédia. Não tem outra descrição. Imagina só a dor dessa família. O netinho ajudando estava com a avó. Passou ali numa lombada, algo nesse sentido. A avó caiu e o trator passou por cima. Imagina só o trauma dessa criança e a perda dessa senhora.